Bom dia, manhã de 3 de abril, com Charles Spurgeon. Então, Pilatos o entregou para ser crucificado. João, capítulo 19, verso 16. Ele passou toda a noite em agonia. Tinha passado a manhã na casa de Caifás. Fora levado de Caifás a Pilatos, de Pilatos a Herodes. E de Herodes de volta a Pilatos. Restava-lhe, portanto, pouca força. E ainda assim não lhe foi permitido nenhum repouso ou descanso. Eles estavam ansiosos por seu sangue. E por isso levaram-no para morrer, carregar a cruz. Ah, dolorosa procissão! Bem podem as filhas de Jerusalém chorar. Minha alma chore também. O que aprendemos aqui ao ver o nosso bendito Senhor ser levado? Será que não percebemos essa verdade estabelecida no simbolismo do bode expiatório? O sumo sacerdote não trouxe o bode expiatório e colocou nas mãos, sobre sua cabeça, confessando os pecados do povo. Para que aqueles pecados pudessem recair sobre o bode e não fossem imputados às pessoas. Então, o bode era levado embora para o deserto, por um homem justo, carregando os pecados do povo. De modo que se fossem procurados, não poderiam ser encontrados. Agora, vemos Jesus ser levado perante os sacerdotes e governantes que o julgaram o culpado. O próprio Deus imputa nossos pecados a ele. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele o fez pecado por nós e como substituto de nossa culpa, Suportando o nosso pecado sobre seus ombros. Representado pela cruz, vemos o grande bode expiatório ser levado pelos nomeados oficiais de justiça. Amado, você se sente seguro de que ele levou seus pecados? Quando olha para a cruz nos ombros de Cristo, ela representa os pecados que você comete. Há uma forma de dizer, se ele levou ou não os seus pecados. Você colocou sua mão sobre a cabeça dele, confessou seu pecado e se entregou a ele. Então, seu pecado não será mais sobre você. Foi totalmente transferido pela bendita imputação a Cristo. E ele o suporta sobre seus ombros como uma carga mais pesada do que a cruz. Não permita que essa imagem desapareça, até que você tenha se alegrado em sua própria libertação. E adorado o amoroso Redentor sobre quem suas iniquidades foram lançadas. Que Deus te abençoe e que você medite na profundidade de Cristo, sendo crucificado pelos nossos pecados. À noite, voltamos para mais uma meditação com Charles Spurgeon. Manhã e noite com Charles Spurgeon, o seu devocional diário. Deus te abençoe. Amém.